E aí, pessoal! Beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Pra quem não me conhece, eu sou o Beto! E eu sou a Mara! E hoje, nós estamos aqui com o Kisidane! Quê? Kisidane! Danete! Não entendeu, né? Não entendeu a brincadeirinha, pessoal! Estraguei o vídeo, né, amor? Estraguei nada! Olha só! Nós estamos aqui com o Danete! O novo Danete! O Gold, pessoal! O Gold! Nós encontramos o Gold! Depois de um monte de tempo, nós encontramos, né, amor? Quanto é que foi? Não sei! Quatro e vinte e nove! Lá no cara aqui! Cada um! É, cada um! Cada um, né? Dúvida! Foi! Quatro e vinte e nove! Não foi? Ah, gente! Foi por aí! Quatro e pouco! Dois e pouco cada Danete! É ruim! É o Danete Gold! É o novo sabor do Danete! Tá? Então, é novidade no canal! Vai ser provado por último! Porque nós estamos aqui também com o Chandelie com Chantilly no sabor caramelo! É! É aqui! Ó! Sabor caramelo! Então, vem um Chantilly por cima! Vamos ver como é que é isso! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! E temos aqui o Chandelie com Chantilly sabor chocolate! É! O sabor chocolate e o sabor caramelo, galera! 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 Ai, tem tanta luz na minha cara que eu estou até assim, ó! É! Tu tá com sono, né? Ó! Olha que cheio de camarão você! Tô nada! Eu, hein! Tava ali com o camarão! Ó! Vai ter macarrão por camarão! Tá rindo! Mas vai ter! Ó! E aqui vai ser a sobremesa depois! A gente vai provar primeiro! O que é? Tá rindo! Não pode comer camarão? Macarrão, macarrão, camarão! Eu, hein! Sobremesa é isso! É! O macarrão, camarão! O camarão tá mais barato que a carne! Então a gente comprou o macarrão! Vamos lá! Vamos nessa, pessoal! Vamos então começar experimentando os Chantilly da Nestlé! Tá? Sabor caramelo chocolate! E por último! Por último! A gente vai experimentar o Danet Gold! Pra isso, vai deixando seu like! Se inscrever no nosso canal! Compartilhando o nosso vídeo! E seguir a gente no Instagram! Gold é caramelo! É! É! É o que? É chocolate branco com um toque de caramelo! Nossa! O chocolate branco com um toque de caramelo! Ih! Gravou não! Tu viu aqui! Vamos! Vamos! Vamos olhar! Ó! Então vamos provar esse de caramelo! Primeiro! Porque esse aqui já tem sabor de caramelo! A gente prova esse de caramelo! Depois do chocolate! Depois desse de Gold! Né? Gold! Então vamos lá! Vamos começar experimentando o chandelle! Enquanto for o chandelle! Caramelo! Ah! O chandelle foi... Acho que seis e pouco! Seis e pouco! Tá? Foi onde que a gente comprou o chandelle? Tá na validade? Claro! Tem que ver! Gente! É engraçado! Tem que ver se tá na validade! Deixa eu ver! Mostra pra galera! Ó! Ó! É assim! Dois a um! Ó! Bem pesada a um! Vem quantas gramas aí? Aqui diz que é 200 gramas! Mas em cada um aqui... Os dois! Deve ser os dois! Não! Se é grame um, se é grame outro! Não! Acho que é 200 cada um! Não! Tá bem pesada! Acho que tem quase 500 gramas! Aqui diz que é sabor! Hum! Sobre o mesmo a láctea cremosa de caramelo com creme batido! Tipo! Chantilly! Ó! Tipo Chantilly! Não é Chantilly! Então a gente vai ver se... Mas aqui tá bem dizendo! Chantilly! Chantilly! Mas vamos experimentar tipo Chantilly! Vamos experimentar o mesmo! Pra ver se é bom! Vai abrir o Chantilly! Se é bom o caramelo! Tá bem fresco! E vamos experimentar! Deixa esse aqui! Pega lá! Nossa! Coisa esquisita! Ih! Passou da validade? Tem que ver tudo! Não! Não passou da validade! Validade 25 de hoje! Hoje é dia 25? Que dia é hoje? Acho que é dia 23! Então tá bom! Olha! Tá na validade! Tá na validade! Galera! Mas aqui diz que é cremoso! É cremoso! Aqui tem um creme de queijo! Tá parecendo até como você bate... Com o coalhado! Coalhado! Talhado! Ó! Talhou o Chantilly! É porque não é Chantilly! É tipo Chantilly! Talhou o Chantilly! Tá! Vamos coberlar a validade! Vamos experimentar para ver se o sabor é bom! Vamos ver! Vamos provar primeiro o Chantilly puro! O Chantilly! Parece que tá falhada! Não, mas... Ele é bom! É! Hum! Prova! É bom! Vamos provar junto agora! O coisa aqui! O caramelo! Ó! Ai, eu acho que vai ficar melhor! Olha, galera! Ó! Ai, eu quero provar! Ah! Tá bonito! Ó! Calou! É! Ó! Provou! Não fala nada! Porque eu quero provar também! Ó! Aí! É bom! Não é que negócio é bom? Tem uma reclamação! É muito gorduroso! Ó! Chega a ficar... Ó! A gordura na boca! Não! Eu achei que fosse mais gorduroso! Meu Deus! Não tá sentindo! Deve estar com fome! Tá com fome! Tá com fome, amor? Prova a sua chandela! Ó! É bom! É bom! O sabor é gostoso! A gordura é um doce de leite! Esse negócio é de chantilly! Hum! Isso aqui é gorduroso! Mas não é muito doce! Né? Equilibrado no açúcar! É! E ele tomou coisa do pote que ficou com o pote que ficou com o pote! Mas a combinação eu acho que ficou legal! É! Vamos acabar lá com isso! Se não fosse o... O que é que acabaram? É! Meu Deus! Me dá aqui! Se não fosse o... O gordo... O gordo azul porcum... Do chantilly! Do chantilly! Ele não é chantilly! Ele é melhor! Ele é melhor! Se fosse um chantilly em verdade! Daí, bem que não ia ser assim! Não dá pra acabar não aqui! Olha o tempo! Vamos provar esse aqui agora! Chocolate! Chocolate! Amor! É! A gente abre assim mesmo! É pra comer? Ó! Olha! Hum! Abre esse! Abre esse! Esse daqui vai ficar talhado! O tempo que está passando! Iuuu! Regalógio Marunica! Gente! Todos eles é assim! Talhado! É! Mas... Vamos ver! Vamos ver! Deixa eu começar agora! Você provar primeiro! Caramel! Agora chocolate! Olha! O chocolate! todão! De uma vez! Se fosse chantilly em cima mesmo, ia ser mais gostoso! Olha! Né? É muito gorduroso esse creme branco aí! Não? Eita! Não deu pra provar não? Olha! Muito bonito! Vai! Cabe o bocão! Vai! Vai cair! Qual que você preferiu? Vai! Fala! Fala! Ou de caramel? É! Hum! Não sei! Acho que de chocolate! Eu vou chamar de caramel! Parece doce de leite! Parece doce de leite! Parece que tem um sabor de doce de leite! Mas achei o chocolate mesmo! Gorduroso. Não. Vamos provar o pitura. Não. Mas ele até junta o meio gorduroso. Não, gordurinha é do chantilly. Não é chantilly. É tipo chantilly. Provar o coiso sozinho, não vai estar gorduroso. Hum. É. O gordo é do chantilly, pessoal. Não é chantilly, gente. É tipo chantilly. Isso. Agora a gente vai partir para o fabuloso Danite Gold. Imagina esse chocolate branco. Abra o Danite Gold que é um chocolate branco com sabor de caramelo. Gente, parece doce de leite. Parece o docinho de leite. Acho que é misturado. Danite Gold. Tem de salamentado? É esse? Não. Não é. Não faz quinto nada. Vamos lá de salamentado. Vamos provar o Danite Gold. Olha. Olha. Consistência dele. Bem bonita. Olha. Ai, com esse tempo seco, a gente fica com coriza, com resfriado. Só parece um porquinho. Lembra um saborzinho de doce de leite. Hum. É bom, hein? Esse é bom. Eu preferi o Danite do que o Chandelier. Acho que você é no Chandelier vai ver a diferença do Danite com o Chandelier também, tá? Hum. Não é? O Chandelier é uma qualidade mais gostosa do que o Danette. É, o Danette é uma qualidade mais gostosa do Chandelier. Apesar que o Chandelier é da Nestlé. Esse aqui é de que? É da parte. Pega um balalho aí. O Danette também. O Danette também. O Danette também. O Danette também. Não. É da Nanone. Tá vendo? Qual é o Danone que é? Não sei. Ai meu Deus. Não tem. É da Neste ou da Danone? Ah, nem eu sei. O Danette é da Nanone, amor. Ah, não sei não. Você que estou gostando. Hum. Bem suave, saboroso. Não é aquela coisa enjoada. Sabe? Equilibrou o caramelo com o chocolate branco e deu bom. Mas eu gostei. Eu já gosto de Danette. Lembra que antigamente eu sempre comprava o Danette? Agora que eu estou sentindo o chocolate branco. Lembra, amor? Hum. É bom, lembro. Por quê? Ai. Ai, não vou falar mais nesse canal, gente. Lembra que eu comprei o quê? Eu comprei o quê? Eu sempre comprava cartela de Danette. A você. E eu comia tudo. É mesmo. Ó. Também que eu parei, né? Ó. E fechamos esse vídeo, amor? Esse vídeo foi maravilhoso. Foi bom. O pessoal conheceu o Danette Gold. E a gente até agora não sabe se é da Nestlé ou da Danette. Gente, a Danette é da Nestlé ou da Danone? É da Danone. É da Danone. Da Anette. Da Anone. Sei lá. Né? E... Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Compartilha o nosso vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau. E mais novidades. Tchau. Pode comer? Tchau.